De volta com mais ofertas da Ideal Veículos e finalzinho de mês com preços e condições ainda mais especiais. Começamos agora com o Civic. Civic 2015 LXS, o carro tem apenas 50 mil quilômetros rodados, Cássia. Pra você que tá comprando o programa, um preço exclusivo só aqui da Ideal, R$ 49,990. É imperdível e você que sempre sonhou com uma Mercedes aí na sua garagem, dá uma olhada nessa que linda. É isso aí, vamos falar desta A200 2014 Turbo 1.6 Style, preço campeão. Única anunciada em Campinas por esse preço, R$ 69,990. E tem mais, tem oferta na Saveiro? Saveiro Cross 2015, quilometragem baixíssima, esse carro tem apenas 30 mil quilômetros rodados, R$ 54,990. E pra fechar? Vamos fechar com chave de ouro nesse Cruze LTZ 2017, o carro é impecável, com banco de couro, R$ 79,990. WhatsApp da loja, Rigor? 9-740-608-20, faz seu cadastro agora. E o endereço? Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 892, aqui no Castelo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais. E daqui a pouquinho a gente volta com mais. E aí